Na minha frente, na minha frente tem Derby 1, derby 1, derby 2, eu acho Um cara de alemão na alemã, porra Isso aqui é um D malvado pra caralho Derby 2, derby 2, derby 2 E aí Ah viado, era pra vocês dois atirarem, tá ligado? Ele achou que vocês iam estar trocando Atiravam um no outro Atira aí viado, atira aí vocês dois Arma de rush, arma de rush viado Isso, tá avançando, tá avançando Derby 1 Tá avançando-se Tá avançando-se Tá avançando-se